Adeus amor Adeus amor, vou embora Adeus amor, vou embora Já sofri demais, não posso esperar O amor que eu lhe dei jamais tinha fim Você no entanto zombou, foi de mim Agora me implora pedindo perdão A você meu amor, perdão não dou não Sei que vai chorar, sei que vai sofrer Saudade em seu peito também vai doer Sei que vai chorar, sei que vai sofrer Saudade em seu peito também vai doer Adeus amor, vou embora Adeus amor, vou embora Sei que vai chorar, sei que vai sofrer Saudade em seu peito também vai doer Sei que vai chorar, sei que vai sofrer Saudade em seu peito também vai doer Adeus amor, vou embora Vou embora, vou embora Vou embora, vou embora Vou embora Eu vou embora Eu vou embora Eu vou embora Eu vou embora